Olá, meus queridos! Eu quero falar com vocês sobre um livro que eu adorei escrever, O Mistério da Fábrica de Livros. Qual será o mistério da Fábrica de Livros? É um mistério que a solução você tem e todos nós temos. A Fábrica de Livros é a fábrica de sonhos. Dos sonhos que fazem a gente aprender sem notar que está aprendendo, sonhar de olhos abertos e de atenção fixa naquilo que o autor nos dá. E nós usamos a nossa imaginação para complementar a ideia do autor. Sem o leitor, o livro não existe. O protagonista é Laurinha, uma graciosa pré-adolescente, e a imaginação dela, que acompanhando todas as etapas da produção de um livro, desde a madeira que fará o papel, até ele chegar às suas mãos e entregue por um livreiro, o que acontece para ele ficar prontinho? E o que é preciso para que ele fique prontinho? Olha, essas etapas são maravilhosas. Mas gostoso mesmo é quando ele chega aqui e eu posso abrir e me deliciar com a história. Eu sou um produto dos livros. Como eu já disse aqui, eu era um menino muito sozinho, e os livros da leitura me acompanhava, preenchia meus horários, ele era meia brincadeira. Por isso eu aprendi a sonhar lendo. Então eu precisava dividir com o meu leitor esse tipo de produto que eu adoro e que me fez, sem ele não seria nada. Então, Laurinha, sou eu. Claro que quando eu lia eu não sabia como se fazia um livro. Uma vez eu estava conversando com crianças pequenas, e na época eu tinha, sei lá, escrito, publicado poucos livros, talvez 12. E uma menina me perguntou, Ô Pedro, quantos livros você já fez? Eu falei, 12. Ela parou e disse, Você está mentindo para a gente. Eu falei, mentindo? Por quê? Nós aqui somos 23 alunos, você só falou que só fez 12. Ela achou que o autor fazia livro a livro. Então eu tinha que explicar. Como tem a mágica de você imprimir em um dia 5 mil livrinhos iguais a esse? Não é fácil a gente entender, mas o papel é feito de alguma coisa. As ilustrações, quem faz? Quem faz esse desenho tão bonitinho? Quem escreve o que está aqui? E quem faz isso virar um livrinho bonitinho, todas as letrinhas no lugar? Está revelado neste livro. Meus queridos, eu fiz esse livro com o amor que eu tenho aos livros. E você, educador, você pai, você mãe, Ao colocar esse livro na mão da criança, do adolescente, você está passando, não só o meu, mas o teu sonho. Para o teu filho, para o teu aluno, para a tua filhinha. Esse livro é um livro de colo. Você se põe no colo desse livro. Com todo o amor que eu tenho por todos os meus leitores, que eu gostaria de poder botar no colo. É uma criança, é uma adolescente que precisa crescer sonhando com todas as esperanças que moram aqui dentro de um livro. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.